O nosso assunto para hoje é acerca dos limites a observar na obediência de uma criatura. Nós sabemos que perante Allah e o seu Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nós não temos limites naquilo que é obedecer Allah e o seu Rasul. Quando o assunto é para obedecer Allah e o seu Rasul, nas suas ordens, não existe limite. Mas quando se trata de uma criatura, nós temos limites a observar quando queremos obedecer qualquer um que seja. Seja nosso pai, seja nossa mãe, seja nosso esposo, seja nossa esposa, nossos filhos, tudo mais alguma coisa. O nome do amor, o nome de querer dizer que eu amo muito, eu gosto muito, eu respeito muito, não pode ultrapassar os limites impostos por Allah e o seu Rasul. Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam Zahabiyo, a rahmahullah ta'ala, também Ibn Kathir, a rahmahullah ta'ala, que um grande companheiro do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que faz parte dentre aqueles dez que receberam as boas novas do Jannah. Chama-se Sa'd ibn Abi Waqas. Vocês sabem que Sa'd ibn Abi Waqas, para além de ser dentre os dez que receberam as boas novas do Jannah em vida, Sa'd ibn Abi Waqas era um homem que respeitava muito, tratava muito bem a sua mãe. Era um homem que amava muito a sua mãe. Fazia coisas que um filho, provavelmente nós hoje, nunca conseguiremos, não iremos conseguir fazer, aquilo que Sa'd ibn Abi Waqas, a rahmahullah ta'ala anhu waardah, fazia perante a sua mãe. Mas a sua mãe não era musulmana, sua mãe era descrente. E uma vez chamou Sa'd ibn Abi Waqas, a rahmahullah ta'ala anhu waardah, e disse, certamente que tu dizes que in nadine, que essa é a vossa religião, quer dizer, o vosso Allah trouxe para vocês, com tudo aquilo que se chama bom comportamento, e manter os laços familiares, respeitar os vossos pais. E eu sou a sua mãe, e eu te digo, abandone essa religião, porque se você não abandonar essa religião, eu jamais irei pôr alguma comida na minha boca. E jamais irei ingerir qualquer alimento, até que eu morra. E se eu morrer, tu vais carregar o fardo, de ser chamado Yaqati la'umma, ou assassino da sua mãe. Sa'd ibn Abi Waqas, vocês conseguem ver o amor que ele tinha para com a mãe? Vocês sabem que Sa'd ibn Abi Waqas comia com a mãe junto. Sa'd ibn Abi Waqas tratava com amor e bondade a sua própria mãe. E neste preciso momento, Sa'd ibn Abi Waqas está a receber da mãe, que se meu filho você não abandonar o Islam, eu jamais irei comer, jamais irei beber. E se eu vir a morrer nesta situação, você será chamado no meio das pessoas, que o assassino da sua mãe. Mas Sa'd ibn Abi Waqas disse, Wallahi ya'ummi, juro por Allah, oh minha querida mãe, leucana la'ki mi'ati nafsi, se você tivesse cem vidas, se você fosse possuidora, de cem vidas, ir saindo uma vida a uma. Você me dizer, agora vou morrer, saiu uma vida, ficaram 99, agora vou morrer, ficaram 98, sem comer, agora vou morrer, até sair todas as vidas, jamais eu irei abandonar a minha religião. Jamais eu irei deixar a minha religião. Não façam confusão. Com o hadith que consta no livro de Imam Hakim, Nosão Mustadraq, e também o hadith de Sayyidina Ammar ibn Yasser, radiallahu ta'ala, quando Ammar ibn Yasser, foi capturado pelos coraixitas, torturaram-o a ele, e disseram para ele, insulta a Muhammad, se você insultar a Muhammad, nós iremos libertá-lo. Sa'd ou Yasser, Ammar ibn Yasser, insultou o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e disse, agora fala bem dos nossos ídolos. E Ammar ibn Yasser, falou bem dos seus ídolos. E assim libertaram Ammar ibn Yasser. E Ammar ibn Yasser, radiallahu ta'ala, foi ter como mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Quando o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, olhou para ele, disse, O que que aconteceu contigo? E ele disse, Arasulallah, char, estou destruído. Foi péssimo o que aconteceu comigo. E ele contou o mensageiro de Allah, os coraixitas de Makkah, capturaram-me, bateram-me, torturaram-me, e eles obrigaram-me a insultar a ti, e a falar bem dos seus ídolos. E a pergunta do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, foi, Kaifatajidunafsak? Como é que você, ou Kaifatajidukalbak? Como é que está o teu coração agora? O que você falou, ou o teu coração como é que está? E ele disse, Mutuma innum bil iman. Meu coração ainda continua com o iman em Allah, e no seu Rasul. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, se o teu coração está com o iman, você também volta para o iman. O que significa, aqui foi coração, de uma força superior, aqui estamos a falar de um outro assunto. Por isso que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, no outro hadith, que também consta no livro de Imam al-Bukhar, escutar bem este hadith, consta no livro também de Imam Muslim. Rahmahullah, hadith é de Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala anhu arda. Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala anhu arda, disse, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, la to'atil makhluk, fima suyatillah, ninguém pode obedecer a uma criatura para desobedecer a Allah. Mulher, homem, criança, filho, amigo, se mulher te dizer, hoje eu completo anos, faz lá uma festa para mim, uma coisa que não tem nada a ver com o islam, você faz festa para ela, não é isso? Está obedecer a ela. Hoje vamos lá dar voltas, até perder o sualate, vocês vão dar voltas, e perdem todo o sualate, não é isso? Homem, também em casa, que manda a mulher fazer coisas de haram, não é isso? A mulher está autorizada a não te obedecer, mandar tirar hijab, a mulher está autorizada a não te obedecer, filho, quando você manda, vai lá comprar cerveja, filho, quando você manda, vai fazer qualquer coisa que tenha a ver com o haram, essa pessoa é proibida a fazer, a obedecer, não existe obediência, a uma criatura, para desobedecer a Allah. E eu vou vos contar o último hadith, eu quero que todos vocês sejam vigilantes neste hadith, como eram vigilantes, os companheiros de Rasulullah, suas esposas, e os muçulmanos no geral. Esse hadith escutarem bem, eu peço, para que vocês escutem bem esse hadith, e meditem. Hadith consta no livro de Imam Abu Dauda, e Sheikh Al-Bana, no Targib, considerou um hadith o Al-Hassan, é um hadith de Abdullah, filho de Omar, radiyallahu ta'lan hua Arda, escutarem bem esse hadith. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, Manectasa ba malam, min ma'atham, aquele que adquirir riqueza, de forma ilícita, de forma de haram, você adquiriu riqueza, de forma ilícita, robou, ou fez algo, que tem a ver com o haram, Manectasa ba malam, min ma'atham, aquele que adquirir uma riqueza, de forma ilícita, escutarem bem, e dá essa riqueza à sua mulher, mulher vai lá comprar roupa, vai lá comprar carro, você dá teu filho, dá teu sobrinho, dá teu familiar, riqueza de haram, mas você está a dar tua família, sim, quero construir uma casa para meu pai, quero construir uma casa para minha mãe, está a fazer bem, não é isso? Roubaste dinheiro, e esse dinheiro está lá, estamos a pedir através desse hadice, pai, mãe, filho, esposa, quando o marido, que você sabe que ganha quanto, 25 meticas, te traz uma bagunça de dinheiro, e diz, está aqui minha mulher, não fica a rir, como se fosse, assalam, ganhei lotaria, não é assim, escutarem bem esse hadice, Manectasa ba malam, aquele que adquirir riqueza, de forma, min ma'atham, de forma ilícita, começa por aí, fawassala bihi rahma, começa, com essa riqueza, apoiar a família, dar qualquer coisa, depois, minha família não chega, ou, 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 ou começa a pensar, tem pobres, né, essa riqueza é de haram, então, vou começar por pobres, põe pobre à frente, começa a dar, toma lá 50, 50, 50, não, você tem o que? Tem problema do que? Não, tem problema isso, dá lá 2 mil, dá lá, não sei, dá cada pobre o que você quiser, ou gastar no caminho de Allah, constrói lá mesquita, constrói lá qualquer coisa, com dinheiro de haram, primeiro, começa a dar a tua família, se você ver que minha família já está saciada, então, você procura pobre, porque Allah, aquele pobre vai fazer doar, não é? Alhamdulillah, está com fome, nós pensamos assim, que logo aquele dinheiro fica halal, porque aquele pobre diz, Alhamdulillah, eu estava com fome, aquele que dar pobre, ou gastar no caminho de Allah, jume'a dhali kakulla, Allah irá juntar isso tudo, para ele no dia de quiama, faquudifabihi fi jahannam, e é lançado com isso tudo, para o fogo do inferno, já entenderam? Repetir, o jdisi, hadisi, é um considerado autêntico, por Sheik Albani, rahmahullah, aquele que ganhar dinheiro, juntar dinheiro, de forma ilícita, e com esse dinheiro, tentar dizer que, vou dar, comprar chinelo, de carro, quando você tem dinheiro, a primeira coisa que você pensa, é o que? Mulher, não é isso? Comprar vestido bom, para ele, para ter, mas esse dinheiro é de haram, mulher, filho, ver em casa, teu pai é guarda, teu pai é segurança, quando o pai chega, com mala de dinheiro, você não diz, assalam, mashaAllah, ganhamos lotaria, Wallahi, esse dinheiro é perigoso, pergunta a pai, conseguiste aonde esse dinheiro, não, mesmo se você apanhar, apanhou dinheiro, procura saber, esse dinheiro é de quem? Apanhaste aonde? O dono está procura, devolve lá, não vai dizer, mashaAllah, lasco todos meus doais, lasco todos os doais, você apanhar dinheiro, então os donos vão chorar, é assim, que Allah nos protege, nos dê, e dá taufi, com prensa, assalam, amém, amém. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL